Estou esperando sua boa vontade De voltar pro meu beijo Mas eu pareço tão à vontade Na vida de solteiro Tô saindo normalmente Nem me vê, nem fala Que eu larguei recente Conselho, tô dando a rodo Mentindo na cara do povo Escondendo os furo Profissional da saudade Sou eu nos bares da cidade O mais engraçado da mesa Sorrindo, mas é de tristeza Profissional da saudade Mostrando como é que se esquece alguém Não me esquecendo ninguém Quem vê pensa que eu superei Tô dando aula pra quem tá sofrendo E não quer sentir falta Sentindo sua falta Tô esperando sua boa vontade De voltar pro meu beijo Mas eu pareço tão à vontade Na vida de solteiro Tô saindo normalmente Quem me vê, nem fala Que eu larguei recente Conselho, tô dando a rodo Mentindo na cara do povo Escondendo o choro Profissional da saudade Sou eu nos bares da cidade O mais engraçado da mesa Sorrindo, mas é de tristeza Profissional da saudade Mostrando como é que se esquece alguém Não me esquecendo ninguém Não me esquecendo ninguém Não me esquecendo ninguém Quem vê pensa que eu superei Tô dando aula pra quem tá sofrendo E não quer sentir falta Sentindo sua falta Profissional da saudade Sou eu nos bares da cidade O mais engraçado da mesa Sorrindo, mas é de tristeza Profissional da saudade Mostrando como é que se esquece alguém Não me esquecendo ninguém Não me esquecendo ninguém Não me esquecendo ninguém Quem vê pensa que eu superei Tô dando aula pra quem tá sofrendo E não quer sentir falta Sentindo sua falta Tô dando aula pra quem tá sofrendo E não quer sentir falta Sentindo sua falta Tô dando aula pra quem tá sofrendo E não quer sentir falta Tô dando aula pra quem tá sofrendo E não quer sentir falta Obrigado.